Nos últimos Jogos Olímpicos, realizados em Tóquio, tivemos a inclusão de novas modalidades, como Karatê, Baseball e Softball, Escalada, Surf e Skate, que inclusive renderam medalhas para o Brasil. Já nos Jogos Olímpicos de 2024, teremos a inclusão de mais uma modalidade, que será o Breaking, em sua modalidade esportiva, porém que ainda contempla a arte e a dança. A recomendação veio da própria Paris, que por ser a cidade anfitriã, tem o direito de recomendar novas modalidades. Por outro lado, as modalidades do Karatê, Baseball e Softball não estarão presentes nessa edição. Pensando nos concursos de Educação Física, você sabe qual seria a classificação do esporte Breaking na BNCC? Comenta aqui embaixo!